diga adeus as dores do joelho e se prepare para nutrir os tendões graças à semente de gergelim olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de dicas naturais para cuidar da sua saúde se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos todos os dias atualmente muitas pessoas estão em busca de remédios naturais que ajudem a evitar as dores tão frequentes nos joelhos e articulações sem precisar ir a uma série de consultas que acabam gerando gastos e causando um grande impacto no orçamento um remédio natural muito poderoso para esse tipo de problema é a semente de gergelim que apesar de não ter todas as suas propriedades amplamente divulgadas é uma ótima fonte de cálcio natural quem nunca teve dores do joelho ou sofreu de dores nas articulações ao longo da vida independente da idade existem vários fatores que podem gerar essas dores seja uma lesão anterior ou dores que podem ser prevenidas e não receberam importância por outro lado a origem também pode ser devido ao excesso de peso ou inflamação das articulações como por exemplo artrite às vezes uma simples dor no joelho pode se dissipar sem a necessidade de usar qualquer tipo de remédio no entanto se a dor no joelho nas articulações por recorrente devido a um acidente ou lesão é recomendado que você compareça um especialista caso contrário anote as sugestões deste vídeo sobre a semente de gergelim se perguntarmos onde você viu semente de gergelim muitos vão imaginar no pão de hambúrguer nas saladas em outros alimentos as sementes de gergelim tem um tamanho muito pequeno de cerca de 3 milímetros e no entanto possuem uma grande contribuição de nutrientes para o organismo embora o mais marcante seja a sua alta concentração de cálcio neste caso o óleo de gergelim também pode ser obtido a partir desta semente o benefício mais importante do gergelim é a facilidade de absorção do cálcio natural pelo organismo embora no caso de medicamentos de pílulas de cálcio por ser um produto de minerais o corpo não absorve da mesma forma quando é consumido em muita quantidade e de forma constante vai se acumulando e gerando danos à saúde segundo estudos estima-se que 100 gramas de sementes de gergelim possuem até 1.200 miligramas de cálcio e como complemento 500 miligramas de magnésio já que eles necessitam de estarem juntos para fazer o organismo obter as diferentes substâncias nutricionais foi comprovado que estas sementes previnem e reduzem a doença da osteoporose geralmente em mulheres que passaram pela menopausa e devido às alterações hormonais apresentam sintomas de descalcificação em seguida veja como fazer para aumentar os benefícios da semente de gergelim ingredientes duas colheres de sopa de mel 40 gramas de sementes de abóbora 3 colheres de sopa de passas 4 colheres de sopa de sementes de gergelim duas colheres de sopa de gelatina sem sabor 8 colheres de sopa de sementes de linhaça preparação pegue as sementes e lave muito bem cada uma delas em seguida coloque no liquidificador quando formar uma mistura homogênea leve para a geladeira modo de uso é recomendado tomar duas colheres de sopa desta mistura por dia podendo ser uma antes do café da manhã e outra antes do almoço já que vai te ajudar a prevenir e reduzir as dores nos joelhos e articulações gostou dessa receita para dar adeus as dores dos joelhos então faça o teste e nos conte aqui nos comentários como foi a sua experiência aproveite para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas saibam dessa super receita nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau